bom dia galera que galera passando por aqui de costume está sempre olhando esses tanques que está pelo mato que às vezes tem realmente que eu acabei de ver aqui algum bicho e não tem possibilidade de sair que nessa lagartixa aqui ó ela está aqui dentro de todo dia também debilitado dá pra ver que ela está bem então é daqui com sede é um curso de alimentação a boi deve ter caído aqui dentro é ter dias aqui pensa aí não conseguiu ficar aí até quem agora eu passei agora vou botando ela para o habitat dela que a natureza aqui soltar ela aqui mas se eu não tivesse passando por aqui poderia estar chegando a óbito ficando mais fácil para um predador pega ele captura ela então ela botar aqui perdão um lugar bem saudável que tem água à vontade pastagem boa bastante mato é uma lagartixa você vê em todo mundo todo canto tem ela ela é caseira você se consigo pegar ela aqui e aí a e aí eu tô debilitada que nem quer correr mais então é isso aí vou tá soltando ela no lugar aqui mais seguro para ela para que ela não venha a ser o alvo de um predador muito rápido então eu vou botar e estão debilitadas em aqui e não aguenta não dá muito ó achou o habitat dele caiu fora então é isso aí galera vamos preservar a natureza né adiante já peço a vocês aí que se inscrevam no canal já deixa o like seu comentário aí que é de grande importância tá ela aqui já foi procurar a alimentação viu que tava bem protegida agora voltou para habitar dela então é isso aí valeu galera brigadão aí tamo junto